Ele é o smoke van, sou o imperador Caio, costa e porró de periferia Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda Cinderela Ganho, costa e porró de periferia Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda Cinderela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Ô minha linda vela E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar E já faz muito tempo que eu não sei o que é amar